De um lado, ônibus lotados e longas filas nas paradas da capital. Do outro, as empresas de transporte coletivo pedindo aumento no valor das passagens. Esse cenário foi tema hoje de uma reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e dos Transportes na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A discussão sobre o preço da passagem e o serviço oferecido voltou a gerar polêmica. O Laércio pega quatro ônibus por dia. As passagens pesam no bolso. Para quem pega quatro ônibus, eu pago R$ 15,00 por dia. Vai ficar complicado o negócio. Um novo aumento de preço está sendo discutido. As empresas pedem uma revisão no valor enquanto negociam o dissídio dos rodoviários. A prefeitura calcula que se o reajuste salarial for integral, a passagem passe dos atuais R$ 3,75 para R$ 4,05. Para este economista, caso se confirme esse valor, o principal prejudicado será o trabalhador. Apresentaria 22,3% do salário mínimo, considerando também que a média salarial tem baixado nos últimos três anos e que o número crescente do trabalhador estão indo para a informalidade. Segundo a ATP, o lucro das empresas é de apenas 7,24% do valor da tarifa. O salário dos funcionários representa quase 50% e o diesel, 20%. O dissídio dos rodoviários representa a metade desse custo. Então, todas essas variáveis tendo um aumento, o país tem uma inflação, consequentemente acarreta numa subida de custos. E também, esse não seria o grande vilão, o custo seria a diminuição de pessoas que pagam. Quem quiser pode participar de uma consulta popular pela internet sobre o aumento da passagem.